Por que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça? O problema com a lei de Moisés é que ela não tinha capacidade de salvar ou redimir as pessoas de seus pecados. Pelo contrário, ela expunha os pecados dos homens e mostrava o impossível que é para qualquer pessoa querer estar à altura de Deus através de seu próprio poder. Mas a graça que nos trouxe Jesus Cristo permite que vivamos com retidão. Somos libertados do pecado, e não mais condenados. Oração, querido Deus, agradeço a Ti que, como resultado daquilo que Teu Filho, Jesus Cristo, fez por mim, eu posso me livrar do pecado. Estou sob a Tua graça, tenho a capacidade de ser justo porque me justifica o sangue de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pela graça que me é dada de viver em Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém.